A carne é altamente vazia do ponto de vista nutricional para as nossas fibras. Ela só tem uma densidade calórica, que é boa para ajudar a gente, para a gente não ficar comendo o tempo todo, como eu falei. Mas se você comer carne pontualmente, uma carne de boa procedência, e comer a base da sua alimentação de plantas, você vai ser uma pessoa saudável. Não é para comer espinafre todos os dias, mas come pelo menos uma vez por semana. Tranquilo. E quando você come espinafre e toma junto o suco de limão, o espinafre com oxalato, você tem o citrato do limão, e o citrato anula o oxalato, o malefício do oxalato. Então você pode comer espinafre com limão e não houver essas ignorâncias que você não pode comer espinafre com oxalato, isso não existe. Todo alimento tem alguma substância que pode ser um pouco prejudicial, se for em excesso. Mas se for em pequena dose e você comer muita diversidade, não tem problema nenhum. É o que eu falo das frutas. Fruta realmente tem um pouquinho de frutose. Tem, mas se você comer uma fruta isolada antes de uma refeição, etc., não tem problema. Essa frutose do corpo, ele sabe assimilar isso, porque sempre assimilou isso há milhões de anos. Agora, se você ficar tomando suco de fruta todos os dias, aí, pô, você quebrou a integralidade do alimento. Tirou a fibra, tirou fitoquímicos dali, extraiu um monte de coisas que vão diminuir a absorção daquela frutose de uma forma exagerada, e depois o meu fígado que se vire. Não pode. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.